Fala galera, Sargento Rock, 1-9-6-7, o momento nós nerds, ó, tá no ar, é o primeiro da semana, toda semana tem dois, vocês sabem muito bem disso. Então aí, ó, Liga Brasileira de Free Fire foi anunciado pela Garena, já tô entrando direto na notícia, não vamos gastar tempo com isso não, tá? A Garena, que é o estúdio aqui, desenvolvedor da, da produtora do jogo, né, tá falando aqui, vai rolar aqui no Brasil, a série A, B e C, ela tem todo um esquema para classificar os times no A, B e C, aqui tem explicando como é que vai funcionar, né, na primeira rodada só tem time A, série A e série C, aí quem perder numa e quem ganhar noutra junta e forma uma série B e assim por diante, e é meio confuso, eu fiquei realmente não entendi direito, mas é falta de tempo para parar e prestar atenção, tá? Mas vai rolar aí, já pode, você pode inscrever seu time na série C e quem sabe se você ganhar ir para a série B e depois até para a série A, beleza? Aí, ó, Samurai Shadown revelou lutadores na segunda temporada, já anunciaram três lutadores, a Mina, o Sugetsu e a Hiroha e o quarto, é, surpresa, ainda não rolou. O Bastardos vai participar da Liga Brasileira de Free Fire, aquela que eu falei lá, que vai ter a série C, a série B, o Bastardos é um dos times que já está qualificado para a série A, ok? Mas outros times vão estar participando da série A com ele. A HyperX e a Kabum vão equipar seu quarto gamer, é isso aí, você comprando na Kabum, tá? Até 21 de fevereiro, você gastando uma coisa, gastando 150 reais em produtos da HyperX, você concorre a esse quarto gamer bonitão ali, que tá ali na imagem, tá o quarto gamer com vários itens, vários produtos da HyperX. Aí, ó, Apex Legends, a história da Terra Zermi, Hermas, tá rolando mais novidades em Apex, tá vindo mais coisa para Apex e se você joga Apex, fica de olho que elas estão chegando. Aí, ó, fãs de esporte são melhores em investimentos, tá vendo? Você já aprendeu a pensar com calma, analisar as coisas com mais calma, a pensar melhor no futuro para comprar aquele jogo ou outro, guardar o seu dinheiro e você tá usando isso na sua vida e isso está melhorando a sua vida. Ou só é coincidência, tá bom? Mas os fãs de esporte sabem guardar mais dinheiro. Aí, claro que eu tinha que ter uma que ia dar esse elo. Drone Breaker tá no Switch, tá? Drone Breaker The Witcher Tales tá no Switch, já saiu, tá? Aqui tem um videozinho bonito rolando. É o trailer de lançamento do Nintendo Switch, do Drone Breaker. Jogos grátis de fevereiro, já foram anunciados, tá? Jogos grátis de fevereiro. Então, vocês já têm aí, ó, os jogos do Xbox, que é o... TT, TT, Isley of Man, Call of Cthulhu, Fable Riddles e Star Wars Battlefront. Eu não tenho nenhum dos quatro no Xbox. O Star Wars Battlefront eu já joguei no PC, muito tempo atrás. Tá? Vou levar, vou botar na conta e quem sabe eu jogue um deles. E a PSN divulgou hoje os jogos dela, a Biocheck The Collection, The Sims 4 e Firewall Zero War, que é pro PSVR. Bom, quem tem os dois consoles tá feliz, eu não tenho o PS4. Então, eu só vou curtir os jogos de cima. Se tivesse, curtir os de baixo também. Aí, ó, a Razer Gold tá em promoção de ponto em dobro e mais, tá? Você pode ganhar os pontos em dobros no programa de Razer Silver. E você ainda vai ganhar 400 Código GIMS, que é um código pra você ganhar até 50 reais na loja, tá? No crédito virtual que você tá comprando aí na venda. Dá uma lida na matéria, dá uma acessada no site e vocês vão entender melhor. Ghost Rico Breakpoint, o Exterminador do Futuro chegou lá, tá ele lá atrás, ó. O Exterminador do Futuro já tá de olho na sua equipe Ghost. E hoje, hoje, eu vou começar a jogar no Mixer. Daqui a pouquinho, em 8 horas, eu já vou entrar no Mixer, Mixer.com.br Nós nerds, pode ir lá, vocês vão ver a gente. Vai me ver jogando isso aí com uma galera que a gente vai correr atrás do Exterminador e passar o Homem de Lata. Battlefield, capítulo 6, já tá aí, ó, na selva. É o nome do capítulo, está chegando. Já vai estar chegando logo, logo, pro Battlefield, que é você, nas Ilhas do Pacífico, você lutando contra o exército japonês pra tomar as Ilhas do Pacífico e se aproximar mais do final da guerra. Beleza? Playstation 4, ó, o aplicativo DAZN, o DAZN, não sei se ele tem um nome assim, baixou o valor da assinatura dele, tá? Ele baixou o valor da assinatura pra R$19,90, aí é um aplicativo de esportes sob demanda, tá? Você vê partidas de diversos esportes sob demanda. Basta você assinar, abrir o aplicativo e você vai ver o esporte que você quer. Olha aí pra galera também do PS4. The Last of Us Part 2 já abriu a pré-venda. Se você está esperando esse jogo há um tempão, é o, creio eu, que é o mais aguardado lançamento dos fãs, né? E Playstation, tá aí, ó, já tá em pré-venda, você pode comprar. E tem edição especial, tá? Olha aqui, ó, edição especial, vem com um monte de coisa legal, dá uma lida aí no que ela vem. A Saga, a Escola de Artes e Game e... Saga, vou cá, eu tenho o nome dela aqui, quer ver? Ó, ó, Saga, School of Arts, Game and Animation, Escola de Artes, Jogos e Animação, tá, tá, junto com a, fez uma parceria com a Prefeitura de Santo André e os Jogos Escolares desse ano vão ter eSports. É isso aí, galera. ESports tá chegando em tudo quanto é canto, em tudo quanto é lugar e vai rolar também nos Jogos Escolares de Santo André. Parabéns a Santo André pela atitude. E a Wizard of the Coast vai te ensinar a jogar MTG, tá, que é Magic the Gathering. Nesse final de semana você pode ir lá numa loja pelo WPN. E você, pra ir numa loja dessa, é só você clicar aqui e você vai ver o mapinha da sua cidade. Se tiver uma loja perto, cadastrada, você vai lá pra jogar o WPN e aprender e vai ganhar um card e um deck pra jogar. Vai ganhar da Wizard of the Coast, eles vão te dar um deck, ok? Esse final de semana eu vou tentar jogar de novo. Eu vou tentar aprender de novo, vou chamar um homem pra me ensinar a jogar. Quem sabe ele venha, quem sabe eu aprenda. E aí, quem sabe a gente faça um vídeo e brinque depois aí com a galera. Valeu, no mais, Fora as Notícias de hoje, quarta-feira eu tenho que sair fora. Tô com pressa, tenho que jogar daqui a pouco, porque eu tenho que matar o Exterminador do Futuro. Valeu, tô saindo. Fui. Fui.